Bom galera, vou fazer um vídeo aqui, vou fugir um pouco, que eu costumo fazer vídeo só de GBB, de Airsoft 6mm e hoje vou fazer com uma Airgun a diferença é que Airsoft são 6mm e Airguns são tudo calibre 4,5mm e também as Airguns só utilizam esferas de aço então são calibre 4,5mm ou .177 esferas de aço elas são próprias para utilizar esferas de aço hoje eu estou com esse modelo aqui, é o modelo P1911 Match da marca Swiss Arms esse modelo aqui, fala que tem 361 FPS ela é toda de polímero fala que deve ser com um cilindro de CO2 ela tira mais de 150 bolinhas a capacidade para o magazine dela é de 20 bolinhas então vou tirar aqui para vocês verem a caixa vem com manual, garantia algumas informações aqui para quem comprar, está disponível no meu site eu estou mandando também um óleo de silicone de brinde junto então lá vem a pistola, a chave Allen, para você colocar o cilindro de CO2 e o magazine dela o magazine dela aqui capacidade para 20 bolinhas, de acordo com o fabricante eu vou fazer um teste com ela tem uma pistola bem leve é uma réplica de 1911 ela é toda de polímero acho que a única coisa que não é de polímero deve ser o cano e o suporte aqui o suporte para fechar o cilindro de CO2 ela não tem marcação nenhuma só da marca aqui do número de série dela que é individual cada pistola tem seu número de série aqui também tem algumas marcações aqui não sei se dá para ver aqui também tem esse aqui é um adesivo que eles colocaram não é como se fosse um adesivo cromado com calibre de 4,5 milímetros uma pistola bem leve por ser de polímero tem aqui o trilho para colocar acessórios e não tem nada funcional pelo que eu estou vendo aqui além do retém do magazine botão do retém do magazine mas a trava aqui não é nada funcional o cão dela também não trava do gatilho aqui a trava punhadeira a trava dela é aqui aqui travou e aqui destravou só isso você vai colocar para descosquear aqui vai colocar o cilindro de CO2 colocar o bolinho colocar o mag e só apertar o gatilho é uma pistola aí simples porém bem funcional vou fazer um vídeo aí demonstrando o disparo dela e por isso por ela ser bem simples o preço dela aí está um preço bem bacana está disponível no site qualquer dúvida é só entrar em contato com o e-mail na descrição do vídeo valeu até a próxima até a próxima e aí Obrigado.